Tá aí, agora, como é que tá ativo? Ah, já sei. Vamos deixar o Jean pensar, mano. Acho que ele não sabe, hein. Ah, eu sei de tudo, cara. Aqui, ó. Botão vermelho, drone ativar. Botão vermelho gigantesco. Ele falando como se fosse... Olha isso, ele bate na parede. Não, clicou certo. O drone que bateu na parede mesmo. Olha lá, drone fudido. Mano, não é possível. É, vai ter que clicar um pouquinho, mas... É, ali ele consegue. Eu falei, sério. Essa mecânica é genial, mano. Uhul! Nice. Mano, sério, um botão comicamente gigante. E o Jean agindo. Aqui, ó, eu sei que é nesse botão. Vocês não me enganam. Vocês acham que eu não sei? Que eu não desvendei o mistério? Que estranho isso daí. Tá em cima de uma porta, mas ela não abre pra abrir a outra. Tem que apertar dois pra abrir uma. Será que foi necessário eu apertar isso pra abrir essa? Cara, só não se jacualha muito isso daí, senão tu vai matar todo mundo, eu acho, depois. Deixa eu ver se dá pra tirar o blur do jogo. Periquito bizarro! O blur é incrível, mano. O periquito bizarro! Porra, cara, como não mexeu isso?